Esse tem que ser o desafio todos os dias de um homem e de uma mulher que decidem se tornar uma só carne para a glória de Deus Esse é o desafio fazer de cada momento da vida desse homem e dessa mulher e de um para o outro motivos para a glória de Deus Hoje vocês começam esse desafio como marido, Micael, como esposa, Michele De fazer de cada palavra de vocês, de cada decisão, de cada escolha, de cada comportamento um para o outro Um motivo para que o nome de Jesus seja glorificado Música 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 Música